Os portões do Beira-Rio abrem logo mais às 5h30 da tarde para o reencontro dos fãs gaúchos com Sir Paul McCartney. O ex-Beatle sobe ao palco às 9h da noite. Foi antecipado o show, viu gente? Inicialmente estava marcado para as 21h30, foi antecipado em meia hora. Horário britânico, 9h da noite, Paul McCartney cantando no palco do Beira-Rio. Nesse clima, Beatle, uma exposição aqui na capital, relembra toda a magia do Quarteto Fantástico de Liverpool, lá nos distantes anos 60. Olha que bacana. Olhar de cima é como mergulhar na história viva dos Beatles. Bem de perto é como reviver aquele amor dos anos 60. Faz lembrar a minha Ediude. A minha Ediude. Ela é sua Ediude? É claro. Visitar este espaço de um shopping da capital é sentir a energia de músicos espetaculares. Eu fico imaginando como é que uns 27 anos, 26 anos, os caras fazendo Strawberry Fields Forever, para mim é uma coisa inacreditável. John, Paul, George e Ringo estão por todos os lados, em cada detalhe, em cada peça desse acervo fantástico. O Revolution é o único fã-clube reconhecido oficialmente na América Latina. Aqui tem cabine telefônica no melhor estilo londrino e também objetos incríveis que foram tocados pelos Beatles. Programa para a família toda, várias gerações. Tu consegui passar para o teu filho, que veio do pai, que veio de um tio, e tu consegui fazer essa transição de geração com uma qualidade que é mundial. Eu conheço todas as músicas, todos os álbuns, sempre fui muito ligado em conhecer, pesquisar muito sobre a banda, a história. As crianças ganharam destaque nessa exposição, lugares para pintar e colorir, do jeito delas, a música mágica da banda. Meu pai já foi de uma banda, por isso que eu sei. Ah, então a música está no sangue, né? Sim. Pela segunda vez, o Beatle põe uma carta e passa pela capital gaúcha. Mexe com os sentimentos e principalmente com a imaginação de milhares de fãs. Aqui nessa exposição, o público pode brincar de ser um dos quatro fabulosos de Liverpool. Que tal fazer parte de uma das capas de disco mais importantes da história do rock? É só dar alguns passos e ir em direção à famosa Abbey Road. É maravilhoso. Todas elas, para mim, são assim... E eu sei a letra da grande maioria delas. É impossível você ouvir e não cantar. Marco começou a colecionar as peças do acervo aos 11 anos. Hoje, é um dos maiores do mundo. Conheceu pessoalmente todos os quatro Beatles. A banda que mudou a história dele e de toda a música pop mundial. A música deles é muito forte. Ela pega muito no coração da gente. E a gente acaba ficando com aquilo na cabeça e acaba amando. Depois do meio de dia.